Olá, Curitins Poliglotas, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Então, nesse momento, né, nós já viramos o ano, mas ainda nós temos que manter os nossos cuidados básicos, né, continuar e se cuidando, lavando bem as mãos, passando álcool gel e cuidando da nossa saúde, né, cuidando da nossa higiene, que é importante. Muito bem, eu sou a professora Janaína, a Teacher Jana, e nós estamos aqui para mais uma aula. Estão preparados? É muito importante que, nesse momento, você encontre aí um local confortável, para que você possa prestar bastante atenção na nossa aula, tá? E o assunto de hoje é migrantes na cidade educadora. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas, né, que migram, que passam de um lugar para o outro e que estão aí constantemente na nossa cidade, certo? Para dar a introdução, então, à nossa aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é um muro ou uma fronteira. Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? O que será que tem a ver a questão dos migrantes com a palavra conceito muro ou conceito fronteira? Será que você já estabeleceu alguma relação a respeito disso? Já pensou um pouquinho sobre isso? Então, olha lá, eu trouxe para a gente começar a pensar o mapa do mundo, né, o mapa mundi. E como você pode perceber, o mapa mundi, ele é colorido justamente porque ele se remete, essas cores se remetem às divisões que existem, né, entre os países e entre os continentes. Então, a coloração aí diferente serve justamente para isso, né, para a gente perceber onde estão essas divisões, onde estão essas fronteiras. E elas são fronteiras, claro, imaginárias, né, porque a gente sabe que não existe nenhuma linha ali nos continentes dividindo eles. Mas elas existem justamente para que a gente saiba que existe uma separação ali, ou seja, de língua, né, ou de cultura, ou de modo de viver. Então, existem essas diferenças que fazem com que essas fronteiras existam, certo? Muitas vezes, essas fronteiras, elas podem ser divididas, né, fisicamente. E aí, por isso que nós colocamos ali a palavra muro, né? Existem diferentes lugares, em diferentes países, que existem essas divisões que são feitas através de muros. Que é o caso, por exemplo, que existe entre os Estados Unidos e o México. Existe um grande muro que existe esses dois países, né, faz essa divisão, para que não exista aí a passagem direta, né, das pessoas dos Estados Unidos para o México, ou do México para os Estados Unidos. E, inclusive, nesse local, ele é fortemente controlado, né, para que realmente essa passagem, ela seja aí controlada e para que não existam pessoas passando de qualquer maneira, né? Então, muitas vezes, até perigoso, as pessoas que se arriscam passar do México para os Estados Unidos e acabam sendo barrados, ou acabam sofrendo algumas graves consequências justamente por causa disso, certo? Outro exemplo de muro que existe, que é um muro muito antigo, que já existe há milhares de anos, é a famosa muralha da China. Você já ouviu falar sobre a muralha da China? Ela é chamada da Grande Muralha da China, né, que é uma série de fortificações que existe para proteger os impérios e os Estados Chineses, que foi construída antigamente, né, contra as invasões. E vocês acreditam que essa muralha, ela pode ser vista até no espaço, quando os astronautas estão lá no espaço e olham para a Terra, eles conseguem enxergar a muralha da China. Não é incrível isso? Eu acho muito fantástico. Então, olha lá, acompanha comigo o texto. A Grande Muralha da China é uma série de fortificações para proteger estados e impérios chineses contra as invasões, e ela pode ser vista do espaço. Muito bem. Outro exemplo que nós temos de muro também, que é uma construção histórica, é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele foi construído em 1961 por questões políticas e pensamentos divergentes. E essa construção, ela tinha como proposta, então, dividir a cidade em duas partes. Então, olha lá, vou repetir como tem no texto, acompanha lá, então. Ela foi construída em 1961 por questões políticas, né, por divergências nas questões políticas. E aí a proposta foi fazer essa construção e dividir a cidade em duas partes. Mas, apesar de tudo isso, o que acontece é que as pessoas muitas vezes foram pegas de surpresa, elas não sabiam que esse muro ia ser construído. E, muitas vezes, famílias ficaram separadas, né, por conta do muro e não conseguiam mais se ver. E esse muro, assim como o muro que existe atualmente lá nos Estados Unidos e no México, para fazer essa divisão na fronteira, ele foi fortemente controlado, para que as pessoas realmente não pudessem fazer essa passagem, né, não pudessem ir de um lugar para o outro. Então, muitas famílias, muitos amigos, muitos casais ficaram separados por muitos e muitos anos, né? E até que, depois de um tempo, aconteceu a queda desse muro. Então, foram 28 anos até a queda desse muro, do muro de Berlim. Você já se imaginou ficar 28 anos sem poder ver os seus amigos, os seus familiares? É muito tempo, né? Muito bem. E, para a gente entender um pouquinho como esse fato é tão histórico, é tão importante, eu trouxe aqui para a gente assistir um vídeo que vai mostrar justamente o momento em que teve essa queda aí do muro de Berlim. Vamos assistir comigo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hei, 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 hei! Hei, hei, hei! Zugabe! 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 Seu! Leizu! 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 O que é isso? Muito bem, e aí? Gostaram do vídeo? Eu imagino o quanto deve ser emocionante, né? Participar desse momento histórico, você ficar tanto tempo ali esperando por isso acontecer e de repente isso acontece, né? Vem a queda do muro e ela é notificada por todas as TVs, as redes de TV mundial, isso foi anunciado para o mundo inteiro na época e ela é tão importante que até hoje, né? As pessoas que moram em Berlim comemoram a queda do muro, né? E ela é sempre relembrada porque foi um fato realmente muito importante aí na história da Alemanha e na história mundial, né? Muito bem, mas voltando ao nosso assunto, né? Sobre os migrantes. Pensando um pouquinho nessa relação aí que nós estamos fazendo das fronteiras e dos migrantes. Vamos pensar um pouquinho mais na palavra mesmo migrante. Você saberia me dizer qual é o significado dessa palavra migrante? O que vem na sua cabeça quando a gente fala a palavra migrante? O que se remete aí instantaneamente na sua cabeça? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Olha lá, eu trouxe aqui um significado, né? Desse conceito. Então, migrante é o que migra, o que muda de lugar, de região, de país, de maneira periódica. E isso serve para todos os seres vivos, não só para os seres humanos, né? Mas para os animais. Existem aves, animais que eles migram periodicamente de locais justamente para ir à procura em busca de alimento ou para fazer o seu ninho, né? Na época de acasalamento. Então, existe esse processo de migração. E os seres humanos também são seres migrantes, né? Eles constantemente vão mudando de local para local. Então, as pessoas, ao longo da história aí, a gente pode perceber que desde os homens das cavernas, os homens fazem esse movimento, né? De mudar de lugar constantemente. E além de existir essa migração, né? Que ela é feita ao redor do mundo, né? Fazer esse movimento ao redor do mundo. Existe também o que a gente chama de migração interna. Que é quando as pessoas fazem uma migração dentro do seu próprio país. Vamos ler um textinho a respeito disso? Olha lá. Migração interna. A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território. E ela pode ser entre regiões, estados e municípios. No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica. Então, existe no nosso próprio país pessoas que estão migrando o tempo todo, né? Saindo da sua região, geralmente por questões econômicas, né? Por lugares que elas não conseguem trabalho, não têm condições de se sustentar. E vão para locais que oferecem, que ofertam essa disponibilidade de trabalho. Que a pessoa consegue pensar num futuro aí melhor para ela mesma e para a sua família. Então, dentro do próprio país podem existir essas migrações aí que acontecem, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a palavra migrantes, ela vem com uma conotação aí de preconceito. De achar que a pessoa está fugindo, né? Que a pessoa está se escondendo. E é por isso que ela está fazendo essa mudança de local. Ou porque a pessoa é muito pobre e ela vai tentar roubar. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Porque essas pessoas, na verdade, não são pessoas que estão com essa intenção, né? Elas só estão fazendo isso justamente porque têm essa necessidade. Ou muitas vezes fazem isso também porque têm vontade. E isso deve ser respeitado. E na nossa própria Constituição, existe uma parte da nossa legislação que remete a isso, né? É esse cuidado que a gente tem que ter de ter esse respeito e dar os direitos a todos que estão fazendo essa modificação aí de locais. Seja dentro do país ou sejam pessoas que vinham de fora. Então, vamos dar uma lida na Constituição? Olha lá. A Constituição da República Federativa do Brasil. Então, pelo seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Ou seja, então, a Constituição só afirma, né? Reafirma mais uma vez aquilo que eu já tinha dito. Que é a questão do respeito que nós temos que ter pelas pessoas que estão no país, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros, né? Sejam os migrantes. A gente não usa mais a palavra estrangeiro justamente porque ela remete a alguma coisa que é estranho a nós. Então, a gente tem que ter esse direito aí, né? Preservado, tanto dos brasileiros quanto dos migrantes que vêm de fora ou dos próprios brasileiros que também são migrantes dentro do seu próprio país, certo? Mas, falando um pouquinho dessa questão de preconceito, nós sabemos também que existem muitas pessoas que acabam se movimentando, acabam sendo migrantes, mas por uma migração que a gente chama de migração forçada. Você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre isso. Olha lá. Migração forçada, então. A migração forçada é um movimento populacional que ocorre quando os indivíduos são obrigados ao deslocamento do seu lugar de origem. E aí depende muito por quê, né? Às vezes, geralmente, essas pessoas têm alguma questão que fazem elas fazerem essa migração, né? Então, ou é um medo de uma perseguição política, ou uma questão econômica, né? Uma questão de saúde, ou até por desastres naturais, né? Às vezes acontece um terremoto, deixa a cidade toda destruída, e a pessoa se vê obrigada a sair do seu país ou da sua cidade e ir para outro local, né? E muitas vezes numa condição muito precária, porque a pessoa não tem tempo de decidir, de planejar essa viagem, essa saída, né? Geralmente é uma questão emergencial e ela sai com o que ela tem ali no momento, e muitas vezes essa viagem também são em condições que não são seguras, né? Que algumas pessoas acabam até morrendo nesse percurso, justamente porque fazem isso de uma maneira, às vezes, até escondida, né? E se a gente pensar um pouquinho nessa questão da migração forçada, nós temos, então, outra questão aí, outro conceito importante, que também vocês já devem ter ouvido falar, porque agora existem muitas pessoas que estão fazendo isso justamente por causa, por conta da pandemia, né? Em consequência da pandemia, muitas pessoas tiveram aí questões de falta de alimento, questões econômicas, questões políticas, que fizeram com que essas pessoas fizessem essas migrações forçadas e se encontrassem numa condição de refugiados. Você já ouviu falar sobre os refugiados? Olha lá, vamos ler comigo. Os refugiados são pessoas que estão fora do seu país devido ao medo de perseguição relacionada à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social, opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Ou seja, são as pessoas que realmente têm que fazer essa migração forçada justamente por conta desse medo, né? De ser quem elas são e aí serem perseguidas ou até serem mortas justamente por essas condições de serem quem elas são. Então, essas pessoas acabam fazendo essas migrações forçadas e se encontram numa condição de pessoas que estão refugiadas, né? Que buscam refúgio, buscam segurança e buscam também os seus direitos, né? Como seres humanos, que são os direitos que nós conhecemos como os direitos humanos, certo? Muito bem. E isso faz com que esse movimento de migração ele aconteça com muito mais intensidade, né? Justamente agora, né? Então, é uma questão muito atual essa questão da migração e a questão dos refugiados. E justamente para isso, no Brasil, como o Brasil recebe muito esses refugiados e esses migrantes, foi criada uma lei, que é a lei da migração. Vamos dar uma olhadinha nessa lei? Olha lá. A lei de migração, ou lei 13.445, de 24 de maio de 2017. É uma lei bem atual, né? A nova lei de migração, ela estabeleceu um novo paradigma para o Brasil. Ela substitui o Estatuto do Estrangeiro e institui uma perspectiva da migração pautada nos direitos humanos. Ou seja, com a intenção de fazer um repúdio, né? A xenofobia, o racismo ou a qualquer forma de discriminação, ela vai pensar um pouquinho, por um lado, sobre os direitos humanos, né? Diferente da lei antiga que existia para os migrantes, que era chamado Estatuto do Estrangeiro, que via, né? Essa pessoa que vem de fora, que é esse migrante que se movimenta e aparece no nosso país, como uma pessoa estrangeira e que é uma ameaça à nossa nação. E, na verdade, não é nada disso, né? Essas pessoas, pelo contrário, estão precisando muito mais de abrigo e de segurança. Então, é por isso que essa nova lei de 2017, ela pensa muito mais nessa questão dos direitos humanos. E, como nós estamos falando da chegada desses migrantes, desses refugiados no nosso país, aqui em Curitiba não seria diferente, né? A gente recebe muito essas pessoas aqui e elas, com certeza, são muito bem acolhidas pelo povo curitibano. E, justamente por isso, eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês a quantidade de estudantes migrantes que nós temos aqui na nossa rede municipal de ensino. Olhem lá. Ele é um gráfico bem pequenininho, né? Tem muitas letrinhas aí, mas é só para a gente ver a quantidade de estudantes que nós temos. Ele é de 2020. E, se a gente perceber um pouquinho, os índices maiores aqui são os haitianos, com 221 alunos, estudantes, e a Venezuela, com 503. Esse número, ele já deve ter crescido, né? Justamente porque a gente sabe que a gente tem recebido muito mais esses migrantes na nossa cidade. Então, com certeza, esse número já deve ter aumentado. Mas, agora, então, já que nós estamos falando disso e desse acolhimento que a gente deve ter para com essas pessoas, vamos ver um pouquinho das curiosidades sobre esses dois países principais que a gente recebe esses estudantes migrantes aqui? Então, olha lá. Vamos ver um pouquinho sobre o Haiti. O Haiti, olha lá. Se a gente olhar no mapa MUND, o Haiti, ele se encontra bem aqui, ó, pertinho do Brasil, né? Mas ele é uma ilha. Certo? Então, vamos ver mais de pertinho? Eu vou dar um zoom para vocês poderem ver o Haiti mais de pertinho. Então, olha lá. Eu vou dar um zoom e a flechinha indica onde está ali a cidade do Haiti. Conseguem ver? Ela fica aqui no Caribe, né? Na América Central. Então, ela está bem pertinho, bem próxima ali à Cuba, ao México, né? À Venezuela, aos países ali da América Central. Certo? Vamos ver um pouquinho, então, sobre algumas informações sobre esse país? Olha lá. Ele é um país do Caribe. O nome, ele se remete a um nome indígena, que é Haiti, que significa terra de altas montanhas. E ele é chamado a La Pérle des Antilles, que seria a Pérola das Antilhas, por conta da sua beleza natural. A capital é Porto Príncipe e ele é o terceiro maior país do Caribe. E a língua oficial é o francês e o crioulo haitiano. Certo? Vamos ver algumas curiosidades, então, sobre o Haiti. Olha lá. Eu trouxe algumas imagens sobre a capital, que é Porto Príncipe. E, realmente, né? Ele tem uma beleza natural muito bonita. O Haiti, ele sofreu, infelizmente, alguns desastres naturais, né? Por conta de terremotos. Então, a população tem sofrido bastante e, justamente, por isso que a gente tem recebido bastante migrantes haitianos, mas que, com certeza, são sempre muito bem-vindos e muito bem-acolhidos aqui na nossa cidade. E, assim como o Brasil, pela proximidade que nós temos, eles também são um país animado e gostam muito de carnaval. Tem um momento, né? De festividade, de carnaval, como nós temos aqui no país. Eles têm, também, a locomoção por esses automóveis, que são chamados os tap-taps. Você já tinha ouvido falar sobre os tap-taps? E eles são muito vaidosos, também, os haitianos, né? Sempre cuidam muito bem, né? São sempre muito bem vestidos, muito bem vaidosos e cuidam muito, também, do seu penteado. Então, eles têm essa característica de ter alguns penteados muito bonitos. As meninas sempre com trança, né? E são pessoas muito sorridentes e muito felizes. Então, a gente pode ver que eles têm esse cuidado. E para a gente ver um pouquinho mais sobre essa questão da situação do Haiti, sobre essa questão da migração, dos desastres naturais que aconteceram lá, que o Haiti sofreu, sofreu constantemente também o outro terremoto, eu trouxe para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa questão. Vamos assistir lá o vídeo comigo? Confere! Durante muito tempo, o Haiti conviveu com inseguranças políticas e sociais. Em 2004, as Nações Unidas estabeleceram uma missão de paz no Haiti, Minustá. Além da instabilidade política, o Haiti também enfrentou desastres naturais, como o terremoto de 2010 e o furacão Matthew, em 2016. Apesar disso, muitos haitianos estão determinados a usar a criatividade para construir um futuro melhor. Faça um barulho para James Germain! Eu não escolhi a música. A música me escolheu. Boa noite a todos! Boa noite a todos! Vocês escolhem a paz? Quando eu era pequeno, minha mãe cantava histórias para mim. Esses momentos me deixavam muito feliz. Eu estou aqui para trazer essa mensagem. Paz significa boa segurança para todos, para que todos vivam tão bem. Minha mãe cantava para mim antes de eu ir dormir. Depois, na escola, eu comecei a cantar. E quando vi como a música poderia mudar minha vida, eu decidi começar uma carreira como cantor. depois do concerto pela paz, que nós da missão da ONU no Haiti organizamos em Porto Príncipe, James veio até nós e propôs participar de uma oficina para envolver jovens de bairros vulneráveis. jovens artistas na criação de uma mensagem pela paz e na composição de músicas pela paz. Você partiu, quando você irá voltar? O país mudou. Eu venho de uma família com oito crianças e eu era o mais novo. Quando eu era pequeno, eu era muito mimado. Minha família me dava muita atenção por não ser como os outros. Todos eram da mesma cor e eu nasci albino. Minha plateia favorita são as crianças, os jovens, aqueles que eu posso ajudar. Se nós queremos um futuro melhor, as crianças precisam crescer bem. Nós precisamos preparar o futuro delas quando estamos aqui. Nossos erros devem servir de exemplos para que elas possam seguir o caminho correto. Eu fecho meus olhos, focar minha mente no horizonte, buscar palavras belas que me curem. E Tiki sofreu por muito tempo. Ele viajou por todas as partes para pegar emprestado aqui e ali. Então, James, Emeline e Bitova são velhos conhecidos. Eles se conhecem há muito tempo e trabalharam com mais de 200 jovens em 10 cidades diferentes, criando músicas e composições para tocarem juntos, jovens artistas junto com pessoas que as inspiram. A maioria dos jovens com que trabalhamos ficou encantada de poder dividir o palco com lendas, como James, Emeline e Bitova, que eram os ídolos de seus pais também. Por que eu escolhi esse projeto? Eu acho que os jovens precisam conhecer uns aos outros. O objetivo é juntar os jovens em todos os lugares para que eles possam reestabelecer o país. Nós podemos estar espalhados, mas nos encontramos na mesma encruzilhada. Nós trabalhamos não apenas com as forças de manutenção de paz. Existe a imagem tradicional das forças de paz de prevenir a violência, fazer patrulhas. nas ruas de bairros vulneráveis. Mas também existe outro lado dessa operação. É envolver as comunidades e criar as condições para o diálogo e a mediação. É criar as condições para que as pessoas possam se expressar, dizer o que pensam e lutar pelos seus direitos. projetos. O projeto Pela Paz no Haiti aproxima os jovens para que eles possam interagir e conhecer uns aos outros. Antes, eles não se conheciam. Eles nos ajudaram, enquanto jovens haitianos, a subir no palco e nos inspiraram como artistas. Eu não consigo simplesmente falar sobre cantar pela paz, mas também viver a palavra, entendê-la. Nós buscamos a justiça, a não violência, a tolerância e nós mesmos precisamos garantir isso. Como artista, eu tenho a obrigação de passar uma mensagem positiva. Quando vemos o que está acontecendo com o mundo e aqui no Haiti, esse problema de instabilidade, de convivência, eu pensei que poderia ajudar com minha contribuição. E aí, gostaram do vídeo? Eu acho muito importante, significante a gente assistir a essas questões, principalmente sobre o Haiti, para a gente ver a força do povo haitiano e como, por mais que eles tenham sofrido tanto com os desastres naturais, mas eles não desistem, resistem fortemente, bravamente. Então, é um povo que tem muita força e muita raça. Então, eu acredito que a gente tenha sempre que acolher essas pessoas que vêm para cá e que se sintam sempre bem-vindos para fazer a sua vida tentar lutar por dias melhores. Muito bem! E da mesma maneira, nós também temos migrantes venezuelanos, né? Vamos falar um pouquinho então sobre a Venezuela? Olha lá, eu vou trazer mais uma vez o mapa, o mapa MUNDE, para a gente localizar a Venezuela no mapa. Então, ela está ali naquele círculo vermelho, ela faz fronteira com o Brasil, né? É um país bem próximo. Então, eu vou dar um zoom para a gente poder enxergar melhor aqui, ó. Ela está bem no ladinho da Colômbia e faz fronteira com o Brasil. Então, vamos ver um pouquinho sobre a Venezuela? Eu trouxe algumas informações importantes. Vamos lá? Olha lá. A localização dela, então, ela se encontra no norte da América do Sul, a capital é Caracas e ela é o 32º maior país do mundo em território. Ela faz fronteira ao norte com o Mar do Caribe, ao oeste com a Colômbia, ao sul com o Brasil e ao leste com a Guiana. E a língua oficial é o espanhol. E nós temos recebido também muitos migrantes, como eu já disse, que são da Venezuela justamente pelas questões econômicas e políticas que o país está passando. Então, vamos ver um pouquinho, vamos entender um pouquinho algumas curiosidades sobre a Venezuela para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse país aí. Olha lá. A capital é Caracas e assim como a Haiti, ela também, tem uma beleza natural muito grande, como a gente pode ver aí, a imagem é uma cidade grande, mas mesmo assim, não deixa de ter aí o seu lado sobre a beleza natural também, que é muito bonita. Existe lá na Venezuela o Salto Angel, o Salto Angel ou Cataratas Angel, ele é o mais alto salto do mundo, com 979 metros de altura e ela é gerada pela queda do rio Churum, que está a sudeste da Venezuela, próximo da fronteira do Brasil com a Guiana. Então, olha só que bonito que é esse Salto Angel. É muito bonito, assim como o Haiti, então, a Venezuela também tem essa beleza natural. E eles têm, como também tem no Haiti ali a questão, a proximidade com o Carnaval, a principal dança característica ali da Venezuela é a chamada do Roropo, que ela é muito comum também na Colômbia e muito bem animada, como a gente pode ver na imagem. Existe uma comida também que é muito típica ali da Venezuela, que é a arepa. Você já viu, já experimentou uma arepa? A arepa nada mais é do que um prato feito com a massa de pão, com milho moído ou com a farinha de milho pré-cozida. E ela é um dos pratos tradicionais e mais emblemáticos da Venezuela e da Colômbia. Eu já experimentei e particularmente achei muito gostoso. Então, se você puder e tiver a oportunidade de conversar com um venezuelano ou tiver a oportunidade de um dia viajar para a Venezuela, aproveite para experimentar porque vale muito a pena, é muito gostoso, certo? E eu trouxe uma questão aqui para vocês, uma curiosidade. Será que você sabe qual é o esporte mais popular na Venezuela? Você já pensou nisso? pela proximidade ali da dança, a gente pode imaginar, será que é o futebol ou será que tem proximidade ali com os Estados Unidos? Será que é o basquete? Olha lá, é o beisebol. Sabiam disso? A Liga Venezuelana de Beisebol Profissional é a liga de maior nível do beisebol da Venezuela e ela é formada por oito times regionais que competem entre si no período de novembro e janeiro. Você já imaginou? Olha só. Então, eles, além do beisebol, também é praticado o basquete, o futebol, o vôlei, o automobilismo e o bóssis. Mas o beisebol é o principal, certo? Muito bem, eu acho bem interessante a gente saber um pouquinho dessas curiosidades para a gente entender um pouquinho melhor essas pessoas que estão aí no nosso convívio, no nosso dia a dia que a gente encontra muitas vezes por aí, trabalhando e exercendo os seus direitos dentro da nossa cidade. E falando um pouquinho dessa questão de acolhimento, vamos ver um pouquinho que a gente pode fazer dentro das escolas para acolher esses estudantes que estão chegando, eu trouxe aqui algumas dicas, uma listinha que a gente pode seguir sobre esse acolhimento de estudantes migrantes. Então, olha lá. A gente pode dar boas-vindas ao estudante quando ele chegar, tentar se aproximar, mesmo que a gente não conheça muito bem a língua, mas a gente pode fazer isso por gestos, dar um sorriso, um oi. isso sempre faz um acalanto, traz um pouquinho de segurança e de acolhimento para essas pessoas. Respeitar as diferenças culturais, que a gente já viu tanto isso nas nossas aulas. A cultura pode ser diferente de um lugar para o outro, mas a gente tem que ter principalmente o respeito por essas pessoas. Então, principalmente pelo modo de se vestir, pela língua, pela comida. nem sempre as pessoas vão falar a mesma língua, nem sempre as pessoas vão ter os mesmos gostos alimentares que a gente tem e isso tem que ser respeitado. Ajudar o estudante a superar as dificuldades, principalmente quanto à compreensão do português. Então, muitas vezes o aluno até sabe, entende ali o que está sendo pedido, mas ele não sabe se comunicar, ele não sabe como se expressar, principalmente no português, que é o nosso caso aqui. Então, a gente tem que entender um pouquinho isso, respeitar um pouquinho. Às vezes o colega está falando um pouco mais rápido na sua língua, pedir para ele falar devagar ou tentar, às vezes, aprender alguma palavra com esse estudante que está chegando. Mostrar os espaços dentro da escola. A escola que a gente, como está acostumado a andar pela escola e sabe como é o nosso universo, mas esse estudante que está vindo de outro lugar, pode ser que a escola seja totalmente diferente no seu país de origem. Então, que tal você convidar esses estudantes aí? Pode ser na hora do recreio ou sugerir para a professora para fazer um passeio e para que os alunos possam mostrar para os outros esses espaços que existem dentro da escola. Apresentar aos outros colegas de turma. Muitas vezes as pessoas são tímidas justamente por causa do português. Então, quanto mais você fizer esse contato, essa aproximação, mais fácil vai ser para que esse estudante possa se relacionar com os outros colegas. partilhar brincadeiras, músicas brasileiras, ensinar a esse colega falar um pouquinho do português através das nossas músicas, através das brincadeiras que a gente conhece. Eu tenho certeza que vocês sabem bastante brincadeiras, bastante músicas, que isso pode ser compartilhado. perguntar as curiosidades sobre a cultura e o modo de vida no país de origem desse estudante imigrante. Como a gente viu aqui um pouquinho só sobre o Haiti e sobre a Venezuela, pode ser que existam outras nacionalidades que apareçam aí na sua escola. Que tal, então, você perguntar um pouquinho, se interessar também pela cultura do outro? Isso faz com que o outro também se sinta importante e se sinta cada vez mais acolhido. Ok? Então, são algumas dicas que a gente dá aqui, mas com certeza podem existir mais ideias aí e que com certeza vão ajudar a que esses estudantes se sintam acolhidos dentro da escola. Ok? So, como nós estamos agora numa aula de inglês, it's English time. Are you ready? Vamos ver algumas coisinhas de inglês? Olha lá. Geralmente, em uma conversa com alguém de outro país que você está conhecendo, é praticamente certo que uma pergunta sempre em inglês vai surgir, né? E a gente sempre vai perguntar para a pessoa Where are you from? E o que eu quero dizer com essa pergunta? De onde você é, né? Será que você aí já consegue falar isso? Vamos tentar repetir comigo? Olha lá. Where are you from? É a sua vez agora. Tenta repetir. Repeat, please. Where are you from? Muito bem. Isso mesmo. Então, a gente já consegue ter uma comunicação aí no inglês, né? E existem duas maneiras de responder essa pergunta. I'm e a sua nacionalidade ou I'm from e o seu país, né? Então, eu posso falar lá. Por exemplo, a gente já vai ver aí a questão, a resposta, né? Mas eu vou falar I'm e I am e eu vou falar a minha nacionalidade, eu sou brasileiro ou eu vim do Brasil, né? São os dois diferentes tipos de resposta que eu posso ter. Por exemplo, eu sou brasileiro, né? I'm Brazilian, eu sou brasileiro ou I'm from Brazil, eu sou do Brasil, certo? Será que você consegue repetir aí comigo? Olha lá. I'm Brazilian. Repita mais uma vez. I'm Brazilian. Very good. Ou I'm from Brazil. Repeat, please. I'm from Brazil. Isso mesmo, né? Eu sou brasileiro ou eu vim do Brasil. E olha só essa tabelinha que eu trouxe pra você pra gente ver um pouquinho das diferentes nacionalidades, né? Então, olha lá. Confere a tabela comigo. Eu trouxe lá pra vocês o país em inglês e em português, a nacionalidade em inglês e em português. O Brasil a gente acabou de ver, né? Brazil, Brazilian. O Canadá. Canada, Canadian. Ok? Repita lá. Canada, Canadian. Very good. A Inglaterra. O país, então, England. E a nacionalidade, English. Ok? England, English. Repeat. England, English. Very good. O Haiti, o país em inglês, Eiti. E quem é do Haiti? Aitian. Ok? Aiti, Aitian. Repeat. Aiti, Aitian. Very good. Nos Estados Unidos, o país, United States of America. E quem é do, dos Estados Unidos, American. American. Ok? Então, vamos repetir. Olha lá. United States of America. American. Repeat. United States of America. American. Very good. E Venezuela, parece bem similar, né? Com o português. Venezuela. E a nacionalidade, Venezuelan. E a Venezuela, é muito similar com o português, né? Venezuela. E a nacionalidade, Venezuelan. Ok? Venezuela, Venezuelan. Repeat. Venezuela, Venezuelan. Very good. Muito bem. Muito bem. Chegou a hora, então, da nossa atividade. Será que você conseguiu gravar aí o nome dos países e a nacionalidade? Olha lá. Eu vou colocar ali uma maneira e eu quero ver se você consegue falar pra mim a outra, né? Ou o país ou a nacionalidade. Ok? Vamos pro primeiro, então? Olha lá. O que que você acha que é? Pensa aí um pouquinho. I am Canadian. Ok? Very good. Canadian. Vamos para o próximo? Olha lá. I'm from... I am American. Qual é o país que, se a gente pode dizer que a gente é americano? I am American. Então, I am from... Pensa um pouquinho. Olha lá. I am from the United States of America. Ok? E eu ainda tô dando a dica pela bandeira. Se você sabe um pouquinho da bandeira, né? Se você assistiu as outras aulas, eu tenho certeza que você lembra. Olha lá. O próximo. I am Asian. I am from... Esse tá fácil, hein? I am Asian. I'm from... Haiti. Ok? Very good. Vamos para o próximo? I am... I'm from Venezuela. I'm from Venezuela. I am... Pensa lá um pouquinho. I am... Venezuelano. Ok? Venezuelano. Muito bem. Muito bem. E agora, para finalizar, vamos colocar aqui algumas bandeiras. E eu quero que você pense um pouquinho. Será que você lembra da bandeira do Haiti e da Venezuela que eu coloquei nas aulas? Olha lá. Vê se você consegue procurar elas um pouquinho. Eu vou dar um tempinho na tela e já já eu volto com a resposta. Ok? 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos ver a resposta para ver se você conseguiu identificar a bandeira do Haiti e da Venezuela. Olha lá. A do Haiti e a bandeira da Venezuela. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre as curiosidades aí, né? Desses países. Para a gente lembrar que é sempre bom a gente respeitar as pessoas, né? Independente de onde ela venha, da sua cultura, né? Dos seus valores. A gente nunca sabe a história que essa pessoa carrega aí, né? Por trás das mudanças que ela faz aí pelo mundo. Então, vamos sempre tentar acolher e sempre lembrar que todo mundo tem que ter os seus direitos aí preservados, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra numa próxima. Obrigada. Tchau, tchau.